A Polícia Civil aqui de São Paulo indiciou o pai do jovem que matou uma estudante em uma escola em Sapopemba, na Zona Leste aqui de São Paulo. O homem vai responder por posse irregular de arma de fogo e por omissão de cautela, já que não adotou os cuidados necessários para guardar o revólver calibre 38 e impedir que um menor de 18 anos tivesse acesso ao armamento. O revólver foi comprado legalmente em 1994, mas não foi recadastrado junto às autoridades, estava em situação irregular. O menor que atirou nos estudantes foi apreendido e levado a uma unidade da Fundação Casa. Nelson Kobayashi, dois casos, primeiro esse da escola aqui em São Paulo, mais um caso envolvendo armas que os adolescentes pegam da família, dos pais, e também as armas do exército, agora os militares estão sendo punidos. São casos que envolvem armas, mas muito diferentes. Em relação ao caso do exército, isso tem naturalmente um envolvimento com facções criminosas. Parte dessas armas teriam sido localizadas no Rio de Janeiro, enfim. E como é que o exército, em um quartel, em um ambiente que deveria ser o ponto máximo de segurança, que é guardião de informações, guardião de armamento pesados como esses, pode ser alvo de um furto de armas. Mas naturalmente aqueles todos que estavam de escala, que aqueles todos que eram os responsáveis pela guarda do local, vão ter que responder para ajudar nas investigações e naturalmente também há alguém de dentro que tenha contribuído para isso, ainda que numa visão otimista, de maneira culposa. Já em relação ao caso da arma que serviu para aquele ataque na escola, é claro que o pai também é responsável. Porque alguém que tem uma arma em casa deve zelar pela segurança, deve ter cofre, não deve colocar à disposição em especial de ninguém, é claro, mas em especial de um menor. Isso também é um problema de segurança, claro, mas do ponto de vista do ataque, isso também é um problema de saúde mental, de onde estão os acompanhamentos prometidos lá no início do ano de psicólogos. Será que nessa escola tinha aquele psicólogo prometido lá quando nós tivemos aqueles primeiros ataques no início do ano? Será que havia um acompanhamento? Será que diante das denúncias que também existiram, algumas providências ou alguma providência foi tomada de precaução, de cautela? Enfim, há aí também uma grande investigação a ser feita, não só em relação ao pai, mas também a entes do Estado que poderiam, de alguma forma, ter ajudado a evitar isso, essa tragédia que aconteceu. Dora, você está atenta aí à fala do Kobayashi? Alguma questão desses dois assuntos que a gente falou? Primeiro, essa questão das armas do Exército e agora, nesse caso, triste mais um aqui em São Paulo? Olha, hoje eu vi uma notícia de que a ABIN está elaborando um manual de procedimentos, como proceder, como evitar, como detectar. Achei interessante isso, porque isso se junta a uma série de providências, tem outras também de uma proposta de que as escolas tenham mediação para detectar esse tipo de problema, de rusga, de briga entre estudantes, entre estudantes e professores, que resultam em reações, como o Kobayashi disse muito bem, que tem um desequilíbrio, uma questão mental aí, envolvida, evidentemente. Me parecem coisas interessantes que são, acho que podem ter resultados mais eficazes do que essa história de um PM em cada escola, né? Porque você, ontem mesmo você dizia, pontuava, né, Tiago? Um PM em cada escola é simplesmente impossível, além do que não é garantia de que vai adiantar. Sem dúvida. Então, vamos, vamos, vamos lá.